Hoje a gente veio até o Instituto Federal de Muzambique, onde a Cláudia Leite, que é uma especialista em café, já esteve pelo mundo, é uma profissional reconhecida, veio conversar um pouquinho sobre esse estudo que ela fez. Cláudia, você trabalha diretamente para a parte de nutrição, mas vai muito além do seu trabalho no café, né? Exato, o trabalho que nós fizemos aqui relaciona-se à estratégia, e uma estratégia identificando qual é a vocação que nós temos na região do Sudoeste. Quando você fala do Sudoeste, a gente começa ali do grande estado, a região como um todo, mas em foco aqui em 14 municípios, e entendendo desde aspectos físicos até aspectos humanos, o que realmente nós somos vocacionados, e como nós podemos potencializar essa vocação. Quais são as ações que nós precisamos fazer para que a região se desenvolva cada vez mais, e nós possamos ter esse conhecimento e reconhecimento da região. Claro que o passeio pelo café, óbvio, está aqui na nossa essência, hoje é a grande mola propulsora que nós temos aqui de negócios no Sudoeste, mas também nós temos outras culturas e outros aspectos ali para poder pensar em questões de futuro. E essas recomendações que nós compartilhamos aqui hoje, de quais devem ser essas ações a serem tomadas. Dentro desse trabalho, Cláudia, qual é o próximo passo? Você fez todo o estudo e colocou aqui para as pessoas que vieram, inclusive a gente do governo do estado, mostrando quais são as potencialidades dessa região do Sudoeste. Qual é o próximo passo? O próximo passo é definir quais são as prioridades. Aqui nós fizemos algumas recomendações. Então tem grupo de trabalho que vai falar quais são as primeiras atividades a serem realizadas em um primeiro momento, e qual é o plano de ação necessário para isso. Isso acontece agora nas próximas semanas e depois toda uma mobilização, também uma apresentação para entidades aqui da região, falando também do estado, para que possa ter uma construção em conjunto e iniciar efetivamente esse plano de ação, essa implementação. Já que nós vamos definir quais são os objetivos, quais são as metas e quais são as ações efetivas que serão colocadas em campo. Ok? Obrigada, Cláudia. E quem quiser falar para você, apesar de você ser do mundo, você está aqui pertinho, você é da nossa terra, você é do Sudoeste. É verdade, é verdade. Eu regressei a minha terra, fiquei aí cerca de 30 anos fora e sou daqui do Sudoeste. Então faço esse trabalho com muito carinho, porque quero muito que você desenvolva, que realmente se destaque. Tem um contato para as pessoas que queiram falar com você, Cláudia? Se eu entrar em contato, acredito que você está prestando algum serviço também para entender isso. E acho que me acompanha nas redes sociais, né? Que é cláudialeite.ilo, Hilo com H, H-I-L-O, que quer dizer fio e espanhol. Mas também o contato, arroba ilo.net.br.